Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Weller, meus amigos! E aí, manos! Hoje, Alanius clássico à vingança! Olha aí, rapaz, estamos de volta aqui com mais um filme, entendeu? Feito pela Netherrealm aí, com Alanius sendo protagonista no vídeo de hoje, meus amigos! Mentira! Estamos aqui novamente para poder falar de poses clássicas, meus amigos! É isso aí, vocês pediram muito lá no nosso último vídeo que nós fizemos deste tema também, entendeu? Para poder fazer uma parte 2 aqui. Então, estamos de volta! Eu pediria o Alanius para poder fazer uma pose aqui para vocês neste momento, mas como ele está velho, ele pode ter um problema na coluna, então não vou fazer isso, entendeu? É, no vídeo passado deu meio errado esse negócio de fazer pose. É, mas antes de começar com essa lista, meus amigos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius saudável! Eu acho que eu já posso dizer dessa forma, porque você tem roubado muitas almas essa semana, eu estou ciente, tem saído nos jornais. Então eu te passo a palavra para poder começar aí, meu amigo, falando sobre a primeira pose que trouxemos neste vídeo de hoje. Vamos começar com uma pose mais suavezinha, pegar umas mais normais, aí a gente vai talvez subindo na intensidade, sei lá, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. A primeira pose que a gente vai começar é essa aqui. A gente está começando com essa pose da Kitana, porque ela é idêntica ao que ela fazia no Mortal Kombat 2, exceto pela diferença que ela olha para frente, ela continua encarando. Inclusive, quando eu treinava judô, meu avô me ensinou que quando você faz aquela saudação nas artes marciais, de se curvar e tal, você não tira os olhos do oponente, porque você precisa estar sempre atento. Então a Kitana, né, fazendo aí, seguindo o protocolo direitinho para fazer a saudação. Exatamente, cara. A Kitana do Mortal Kombat 2, ela falhou miseravelmente, porque se o cara levantasse ali, já era. Exatamente. E é bacana, cara, porque essa pose dela, eu sempre curti muito, porque é uma pose graciosa, né, cara, condiz aí com a princesa, que ela é de Edenia e tudo mais. E é bacana ela colocando um leque para trás, colocando um para baixo e ela dá aquela abaixadinha, tipo fazendo uma reverência, entendeu? Para a gente que está assistindo principalmente aqui, porque ela olha diretamente para a gente, nos nossos olhos, entendeu? Ela hipnotiza quando ela dá aquela olhada, né, Alanis? Eu gostava bastante dessa pose dela no Mortal Kombat 2, era uma das que eu achava mais legais, assim. A forma como eles reproduziram, eu gostei muito. No Mortal Kombat 10, eles tentaram reproduzir idêntico ao que era no Mortal Kombat 2, e aí acabou dando um problema, porque na hora que ela abaixava a cabeça, dependendo da skin que você estava usando, o cabelo caía de uma forma ali que ficava muito estranho, sabe? Fugava. O fato deles fazerem ela olhando para cima e tal, já resolve vários problemas e deixa a pose com mais firmeza, né? E a próxima pose que vamos falar aqui, meu querido Alanis, também é bem nostálgica, eu curtia pra caramba, e eu gostei demais da forma como eles modificaram ela um pouco no Mortal Kombat 11, e é essa aí, meus amigos. Pois é, meu querido Alanis, essa pose da Jade, cara, é referência clássica aí ao Mortal Kombat 3, entendeu? Que ela pega o bastão dela, dá aquela rodadinha na frente assim, né, depois coloca de ladinho fazendo aquela pose no final. Só que aqui no Mortal Kombat 11, eu achei bacana pra caramba, porque eles deram uma pequena modificada. Ela coloca realmente o bastão de lado ali no final e tudo, só que ficou um teor mais de arte marcial, entendeu, no Mortal Kombat 11. Porque ela coloca a mão pro lado, abre o bastão, aí ela meio que dá um golpe pra frente, aí depois ela roda o bastão de novo, colocando atrás, entendeu? Fazendo meio que uma pose de luta e olhando pra gente ali depois. No Mortal Kombat 3, não. Ela simplesmente, ó, roda o bastão aqui na frente, coloca do ladinho e olha pra baixo. E eu acho que ficou bem mais legal essa reconstrução que eles fizeram no Mortal Kombat 11. E, obviamente, ela tá mostrando ali, gente, olha o tamanho do meu bastão, entendeu? Olha como é que ele é grande. No Mortal Kombat 3, quando ela faz a pose, ela gira o bastão e dá aquela olhada pra baixo e tal. Não passa muito a ideia do que ela tá sentindo, né? Nesse, ele passa uma certa reflexão, sabe? É muito interessante essa construção. A sensação que eu tenho é que ela tá bem reflexiva ali. Passa mais sentimento do que passava no Mortal Kombat 3, sabe? Gente, pra quem não tá entendendo por que o Alanius tá sendo tão culto assim, é porque ele já treinou artes marciais, tá? Então, por isso que ele manja dessas paradas aí que ele tá comentando agora, entendeu? Lógico, né? É o Alanius Tsung. Tsung encarnado. Obviamente que ele treinou artes marciais, então ele tem esse conhecimento. E o próximo modalista é esse aqui. Cara, eu, pra ser sincero, eu gostei mais dessa pose no Mortal Kombat 1 do que em todos os que vieram depois. Inclusive essa do Mortal Kombat 11. O Raiden que eu gostei, mas até hoje o design dele, pra mim, o melhor ainda é o do Mortal Kombat 1. O fato da forma como ele se apresenta ali no Mortal Kombat 1, né? Com o relâmpago passando pelo corpo. Não é uma coisa exagerada, é uma coisa de leve ali. Eu não sei porquê, mas ele me passa uma sensação de Deus do Trovão. Muito mais no Mortal Kombat 1 do que nos outros. E o fato que a postura dele no final, né? Daquela escurecida na tela, sabe? Parece que tá acabando a força ali. Ele tava queimando o videogame na hora. Ele levanta o braço, assim, você vê o relâmpago passando pelo corpo inteiro dele. Ele saindo pela mão ali e tal. E daquela descarga elétrica, daquela escurecida na hora. Eu não sei. Eu achei que essa construção ficou tão boa. Que depois em nenhum eles conseguiram replicar da mesma forma. Bom, no Mortal Kombat 1, cara, eu curti também a pose. Essa pose acompanha ele no Mortal Kombat 2 também. Trilogy e tal. Em muitos Mortal Kombat, essa pose aparece pro Raiden, entendeu? Mas, cara, eu gostei demais dessa pose no Mortal Kombat 11. Porque ele faz aquela pose de luta também, assim, com a mãozinha pra frente. Aí ele concentra o raio na mão. Então, junta as duas, concentra o raio novamente, aquela bola, né, de energia de raio, assim, que mostra nas mãos dele. Aí ele coloca as mãos pra cima e joga os raios. Eu achei muito foda, cara. Tá bem mais cinematográfico no Mortal Kombat 11. Então, é de se esperar que fique melhor mesmo que as versões anteriores. Mas, no caso do Alanius aí, que gostou mais da pose do Mortal Kombat 1. Por ser bem nostálgico pelos motivos que ele explicou. Eu acabo gostando mais mesmo da do MK11. Por ser bem mais cinematográfico, entendeu? Não é que eu não gostei dessa, antes que alguém ache que eu não gostei. É que, na minha perspectiva, a construção que eles fizeram lá atrás, pra mim, ficou mais legal. Mas é isso aí, meu querido Alanius. Vamos aqui para a nossa próxima pose clássica aqui, meu amigo. Não é tão clássica, porque o jogo não é tão antigo assim, entendeu? Para todo mundo aqui que tá assistindo esse momento. Mas ela é uma pose fodacha que merece ser mencionada aqui. Nesse momento tá tudo ficando escuro. Vocês vão entender por quê agora. Pois então, meus amigos. Estamos aí com essa pose deliciosa do nosso querido Noob Saibot aparecendo no Mortal Kombat 11. Quando essa pose foi mostrada no trailer de revelação do Noob Saibot no Mortal Kombat 11, eu pirei. Porque a pose é insana. Eu já gostava muito dela no Mortal Kombat 9, entendeu? Tipo, apareceu o Noob ali, fazendo aquela pose de luta. E a sombra dele aparecendo atrás na mesma pose, como se fosse um reflexo dele no espelho. E ver essa mesma pose aparecendo no Mortal Kombat 11. Mas depois daquela sequência de golpes que ele dá. E é muito foda, porque ele dá um chute giratório no final. Aí ele roda já na pose e aparece a sombra logo em seguida. É muito cinematográfico, cara. Eu gostei demais. Para mim é uma das melhores poses do jogo. É, eu gostei pra caramba dessa pose do Noob. A reconstrução do kata que ele faz ali com a foice e tal. Eu achei que ficou muito legal. No Mortal 9 ele faz alguns soquinhos, os movimentos ali e tal. A câmera tá mais distante, né? Tá num plano mais aberto ali. Isso perde um pouco do impacto. Nesse daí a câmera tá mais próxima, né? Você sente mais os movimentos. Fechar com a sombra fazendo pose do lado ali. Realmente é uma coisa sensacional, tá ligado? Até repito só de pensar aqui, ó. É, eu gostei bastante. A forma como eles refizeram eu gostei bastante também. Eu achei que ficou bem melhor do que a do Mortal Kombat 9. Deu uma refinada muito boa. Pra mim, 100%, cara. Bom, a última, como na passada, teve Scorpion. Já vou revelar. A próxima é a do Brother Geladinha aí. Vamos dar uma olhada. Invejoso. Vou falar pra vocês. Eu adorei essa reconstrução. Ficou tão idêntica quanto a da Kitana, se for ver, as outras. O lance dele bater a mão no peito, eu acho que deixou essa pose bem diferente do que era, embora o movimento seja igual. Porque agora a sensação que dá é que ele faz uma saudação dos Lin Kuei antes de comemorar. Aquele movimento de mão no peito é um movimento de saudação dos Lin Kuei. Então ele faz a saudação e depois ele comemora. Cara, isso dá uma personalidade violenta. Você traz o Sub-Zero Lin Kuei de volta ali. Vale ressaltar também que lá no Mortal Kombat 3, se a gente lembrar dos ciborgues, né? Tyrex, Sector, eu não lembro se o Smoke fazia, acredito que sim. Eles faziam também, cara, essa pose no final ali. Eles colocavam um bracinho pra baixo e uma mão no peito. Porque eles estavam robotizados ali devido à iniciativa cibernética, sim. Mas era uma iniciativa cibernética dos Lin Kueis. Então faz sentido eles fazerem essa pose também. E realmente, cara, o Sub-Zero reproduzindo isso no Mortal Kombat 11, trouxe uma nostalgia aí e um Q a mais pra essa saudação final, entendeu? Deu mais personalidade ao lutador, vamos dizer assim. Eu gosto bastante da forma como eles têm acrescentado personalidade, né? Conforme os jogos vão avançando, eles estão trabalhando isso cada vez melhor. É muito legal. Mas então é isso, meus amigos. Essas foram as poses clássicas aqui, a parte 2 que vocês pediram tanto no nosso vídeo passado aí, na parte 1. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, meus amigos, o que vocês acharam dessas observações que nós fizemos também, dessa reconstrução que eles fizeram de algumas dessas poses. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você deu os molhados na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto